Ok, está. Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos à segunda sessão da Escola de Famílias, em encontros de telescola. Com o agravar da pandemia, as expectativas têm tendência a ficar mais negativas. Por isso, é a altura de investir na família como o lugar comum da esperança. A esperança é a certeza de alcançarmos o que queremos, como pode ela resistir a uma epidemia. Damos assim início a esta nossa segunda sessão e, de seguida, vamos ouvir a Tona, que nos vai apresentar uma canção. Alguém que não eu fez compartilhar. Foi uma manobra falsa. Eu aproveito para dizer, alguém perguntou, antes da canção, desculpe, Tona, alguém perguntou no bate-papo se pode participar quem quiser. Eu, por mim, sim, diria que toda a gente é bem-vinda. Sim, 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 à vontade. Sobretudo, as duas crianças que estavam aí, enquanto a aguentarem, são bem-vindas. Exatamente. Não fosse este um encontro de famílias. Ora. Não é? E a Tona está, 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 está para contar, não é? Não é? Espera a chuva que a fecunda e a manteia, uma areia do deserto, falda o minto que acompanha. Como a força corre-salta, deixaram-te morrer Esperamos o Senhor, até Ele vai ser Vem, Senhor Jesus, oh bem depressa Vem, Senhor Jesus, oh bem depressa O ar da bela aurora, esperamos o Senhor Uma aldeia espera-te, o seu amigo com a dor Uma palma de esperamento, ao chegar a interlocir Esperamos o Senhor, até Ele vai ser Vem, Senhor Jesus, oh bem depressa Vem, Senhor Jesus, oh bem depressa Obrigada, Sona, por esta atenção E pedimos ao professor Fernando Almeida e à Rosinha Almeida Que introduzam o Sr. Professor José Carlos Miranda, por favor Parece que estão com problemas de som De som, é o microfone Ah, só vai ser para ouvir Pronto, e então para nos falar Tanto da família Como porto de abrigo Portanto, berço De fé e de esperança Temos, portanto, connosco O professor José Carlos Miranda O professor José Carlos Miranda é licenciado em filosofia e humanidades clássicas pela Universidade Católica E em teologia pela Universidade Gregoriana da Roma Fez um doutoramento com uma tese sobre o confronto e a interação dos modelos sociopolíticos da Antiguidade e do Cristianismo E neste momento é docente das cadeiras da Antropologia, Ética Social e História das Religiões Na Universidade Católica Portuguesa em Braga Por isso, vamos ouvir a palestra que ele nos vai prestar hoje Dedicada a este tema que foi anunciado Muito obrigado e muito bom trabalho Obrigado E então tenho a palavra eu agora Sim Ainda bem que a Rosinha falou em fé e em esperança Sim, sim O momento que me tinham feito era da esperança E providencialmente Eu estava com dificuldade em tratar da esperança sem tratar da fé Não consigo separá-las Mas estava a pensar Não vou Se me pedem alhos, não vou dar bugalhos Mas Agora que ela me deu o mote Fica assento Que vou tratar da fé e da esperança juntas Está bem? Portanto, o mote foi este Eu primeiro defini Reparem Quando passearem no Bom Jesus Está lá uma definição Da fé E logo a seguir a definição da esperança A fé é representada por uma estátua com os olhos tapados Com um pano sobre os olhos Uma estátua olhando sobre o Val de Braga Mas com os olhos tapados E a esperança Tem um coto de ferro na ponta Que provavelmente corresponderia É uma coisa que eu ainda não consegui descobrir Mas corresponderia na origem Ou a um facho ardente Isto é uma chama Uma chama Que seria feita de bronze A chama que ilumina nas trevas Ou Um raminho de oliveira Em alusão É uma alegoria bastante comum da esperança Em alusão Àquela Pomba que Noé Quando serenou o dilúvio Mandou para fora da arca E lhe voltou com um raminho de oliveira no bico Com esse sinal de que já havia terra enxuta E a terra já dava de novo os seus frutos E o raminho de oliveira é o sinal dessa paz A vida de novo entre Deus e o homem E por baixo tem uma definição A esperança é a fé nas coisas que não se veem A fé non apariencium Nas coisas que não se veem A certeza das coisas que não se veem Bom, eu inspirei-me nessa definição Para dar o mote Desta pequena exposição E comecei por definir A esperança é a certeza De alcançarmos O que queremos Porque a esperança está relacionada A esperança é o pressuposto da vontade E porquê que é difícil tratar da esperança Sem tratar da fé Porque a fé é o pressuposto da inteligência Conhecer e querer são Duas atividades exclusivas do ser humano Que não acontecem De modo algum De maneira proporcional À matéria de que o ser humano é constituído Se a inteligência e a vontade E as que são as faculdades E os atos que são próprios destas faculdades Que são conhecer a verdade e o querer o bem Se fossem proporcionais à nossa constituição material Havaria mais candidatos no planeta Terra Para chegar aí Porque até temos Se houvesse proporção Que não há Não há Temos outros animais com massas encefálicas Igualmente aptas A desenvolver eventualmente Essas potencialidades Se fosse uma questão de massa encefálica Mas não é E se me perguntarem Pois já aconteceu várias vezes Nas aulas de Antropologia Eu tenho que responder Se me perguntarem Tenho que me responder E porquê que isto acontece no ser humano? Isto, isto é Estas atividades estão exclusivas A inteligência e da vontade Comercer e querer Memória, lembrar-se A consciência, no fundo Tudo pode ser resumido na consciência E eu não tenho outra resposta Senão que é de graça Não há Nada no homem que mereça isto Não há nada neste animal Que seja tão diferente dos outros Que justifique o facto De nós sermos pessoas Acontece Que é de graça E somos assim Então, se queremos perceber Uma vez que eu disse Que a família é o lugar comum Da esperança E é para aí que caminho O lugar comum da esperança Quer dizer que há Que a esperança se exercita Noutros âmbitos Que não o da família Mas o comum Que é obrigatório Ao qual todos os homens Pelo qual todos os seres humanos Têm que passar É o da família O lugar comum da esperança E a esperança É uma É um pressuposto Da vontade Portanto Está feito este preâmbulo Porque Que ligação é que tem Este pressuposto da vontade Que é a esperança À situação de epidemia Que motivou o tema Se a esperança é alcançar Aquilo que queremos Está muito claro Que nós Nos queremos Uns aos outros E é por isso Que os seres humanos Vivem Em cachos Cachos Se o ser humano Fosse comparável Às uvas Seria comparável Ao cacho Não a uma caixa De vagos E nós vivemos Em cacho Porque Nós somos Através dos outros E somos nos outros A família É a via comum Para nós Realizarmos Essa nossa Esse nosso caráter social Ora O que é que acontece Numa epidemia O outro Que é O outro Sobretudo O outro Mais íntimo O outro Que é meu pai Minha mãe O outro Que é meu filho Minha filha O outro Que é meu marido Minha mulher O outro Que é meu cônjuge O outro De cujo olhar Eu acordei Se calhar já Ninguém se recorda Quando acordou Para a sua consciência Mas Acho que não posso Deixar de Lembrar este Pessuposto Nenhum de nós Acordou para si Isto é Nenhum de nós Tomou consciência De si Sem ser olhado Por um pai E por uma mãe Pela ordem inversa Por uma mãe E por um pai Há crianças As famosas Crianças-lobo Recolhidas na Índia Por um missionário Anglicano Que tinham sobrevivido Em ambiente Absolutamente natural Numa alcateia Ou uma criança Outra famosa Que até saiu Um filme De 1979 Salguerro François Truffaut O filme L'enfant Sauvage A criança selvagem De Aveirons Vocês ouviram falar Uma criança Achada entre os 10 e os 12 anos Em estado Completamente selvagem Isto é Sem nenhum Contacto Com a cultura E com a humanidade Em rigor Estas crianças Não deviam sobreviver Porque o ser humano Não tem Abtrechamento Instintivo Suficiente Para sobreviver Na natureza Ao contrário Dos outros animais Nós nem sequer Sabemos o que devemos comer Nós não temos comportamentos Alimentares naturais Nós a seguir ao parto Se nos deixarem ficar quietos Morremos Estas crianças Sobreviveram Porque tiveram oportunidade De encontrar Numa alcateia de lobos O modelo De comportamentos Aptos A dar-nos a sobrevivência Na natureza Mas tiveram que aprender Como cultura Aquilo que no lobo Era a natureza Esta excursão Não é de modo Nenhuma distração Esta excursão É para nos fazer Perceber Quanto para nós É importante O olhar da família Nós se tomamos Consciência de nós A um certo Um certo ponto Do nosso Percurso vital Por volta Dos 3, 4 anos Foi porque Alguém olhou para nós Alguém Isto é quando Alguém olha para mim Como um tu Eu descubro eu Antes não Se isso não E hoje até se sabe Por estudos De psicolinguística Que a criança Começa por Dominar Os pronomes Da terceira pessoa O isso Até se refere A si próprio E às vezes Como ele Não é? O Nelinho Não quer O Nelinho Não quer é ele Está a dizer Quando estão a tentar Pôr a sopa O Nelinho Não quer Nem é ele Mas ele ainda não sabe Que é ele Tem que olhar muito Para ele E ele um dia vai descobrir Ah sou eu Mas a gente Só se descobre No espelho Dos olhos do outro Daí que só se é Plenamente pai e mãe O parto não chega Para ser pai e mãe Como sabemos Um ser humano Idealmente Idealmente O olhar Que olha para mim É o do mesmo Seio que nos gerou Mas sabemos Perfeitamente Que quando isso falha A adoção funciona Com os seres humanos Funciona plenamente Portanto a família É o olhar do outro Que me permite acordar Para a minha própria consciência Sem a família O ser humano Não consegue ser nada Nem sequer animal Porque morro sabem Nós não temos Aparelho instintivo suficiente Para sobreviver No próprio ecossistema E portanto Sendo este olhar do outro Tão importante Tão decisivo Para a realização Das capacidades Dos seres humanos Numa epidemia Tudo é pervertido Porque o outro De quem eu espero A atualização Da minha consciência Passa a ser o meu perigo Nós temos todos Agora a experiência Disso Eu tenho Duas experiências Familiares Radicalmente opostas Porque Há pessoas Que se retiram Num isolamento Voluntário Que é fonte Do pena E sofrimento Evidentemente Porque Do outro De quem eu espero O afeto De quem eu espero A compensação Porque depois O olhar dos filhos É compensado No olhar dos pais O olhar dos pais Para com os filhos É compensado No olhar dos filhos Para com os pais A responsabilidade natural Como se diz no direito É por ascendentes E descendentes E essa cadeia Por assim dizer O bagaço Do caixo Está podre E os vagos Estão privados Uns dos outros E isso Para o ser humano É fatal E então Põe-se-nos a questão Poderá A esperança Resistir A uma situação Destas Por quanto tempo? Por muito tempo? Por pouco tempo? Enfim Não há receitas Eu digo Que não há receitas Mas digo Que a esperança Não é Eu digo a tese E depois explico A esperança Não é minimamente Afectada Por isto Por esta situação Isto porquê? Feita esta primeira parte Agora explicarei Como é que funciona A vontade A inteligência E a vontade Da mente humana Para percebermos Porquê que não é tão trágico assim Não é tão trágica assim A situação Que vivemos Tal que Vermo-nos privado Privados Dos outros A esperança Seja atacada Na sua raiz Esse é o objetivo E como é que funciona A nossa inteligência E a nossa esperança A inteligência Disse-lhes há pouco Funciona Com base No pressuposto Nós estamos Desenhados assim Não quero dizer Mais do que isso Funciona com base No pressuposto De que A verdade existe E é possível Alcançá-la E é por isso Que Existe a ciência Nós Já repararam Quem não usa óculos Não procura óculos Nunca vi ninguém Que não usasse óculos À procura dos óculos Acontece frequentemente A quem usa óculos Onde é que eu deixei Os meus óculos E procuro os óculos Porque sabe que eles existem Quem duvide Eventualmente Da existência dos óculos Não os procura Ou quem Não conceba A ideia De que existem óculos E a verdade Agora suponhamos A verdade são os óculos Está bem? Nós Pensamos E conhecemos No suposto De que a verdade É o termo Da nossa inteligência E E é alcançável Porém Na vida do nosso Dia a dia E nas condições Do espaço E do tempo A nossa mente É uma mente É uma pessoa Que vive Num animal Que é um animal Não é que vive É um animal E portanto Vive no espaço E no tempo E então As verdades A que temos acesso Na nossa vida cotidiana São Verdades relativas E a ciência Vai sumando Verdades relativas Mas na realidade O que a satisfaz É uma ligação À verdade absoluta Que por definição Não cabe neste mundo É inalcançável Mas o que me move É a certeza De que eu a posso Alcançar Quer dizer Isto No fundo No fundo De cada mente Humana Existe A certeza absoluta De que nós somos Para ser sempre Porque por definição A verdade absoluta Que está à medida Da minha inteligência Não cabe no cosmos É algo Além morte Para nós É o limite Do cosmos Bom E todos nós Até temos duas palavras Diferentes Chamamos ciências Ao conhecimento Das verdades relativas São depois aquelas Que a engenharia Aplica em técnicas As verdades Dos físicos E dos sociólogos Depois são aplicadas Nos telecomandos Da televisão São aplicadas Pelos assistentes sociais Pelos políticos Pelos técnicos De marketing Essas verdades relativas Funcionam Porque são realmente Verdades Apesar de serem Superáveis E por isso é que A ciência evolui E progride Todos nós temos Hoje em dia Somos todos Escolarizados E já repararam Que sobretudo Os que forem da minha idade Ou ainda mais Todos temos Alguém lá para trás Menos escolarizado Que nós Mais ignorante Portanto Que nunca estudou Trigonometria Nem sabe História da Suécia E porém Esperemos que não tenha Nada a ver Com esta conferência Acho que não Pois não Estamos aqui todos Estamos Pronto Todos nós temos Alguém Numa retaguarda Da nossa existência Que era mais Ignorante Mas porém Alguém que inspira As nossas decisões A nossa maneira De estar na vida A essas pessoas Chamamos-lhes Sábias Até temos uma palavra Própria Para designar A sabedoria A sabedoria É a ligação À verdade absoluta É a tensão Nunca descansada Para a verdade absoluta Que na fé Bíblica Se identificamos Com Deus E portanto A nossa inteligência Está feita À medida Do conhecimento De Deus E é É a certeza Da garantia Da verdade absoluta Que faz com que nós Nos afadiguemos Constantemente Por conhecer E por saber Cada vez mais E as nossas descobertas Científicas Têm sabor Na medida Em que são Pertateiras Ora Algo de semelhante Se passa Com a vontade A vontade É a faculdade Da mente Pela qual nós Queremos O bem E também Isso significa Queremos Os bens Quando dizemos Quando nos referimos Aos bens No plural Estamos a falar Em sentido relativo E até os Classificamos Bens de primeira necessidade Bens de segunda necessidade Bens supérfluos Bens essenciais E o que move A nossa vontade A nossa vontade Há capacidade De ter muitos Ou poucos Bens de segunda necessidade Bens de segunda necessidade Bens de segunda necessidade Começávamos Começávamos por fazer Somas Divisões Depois o mais Morris Calabrada Divisão Parentes E as nossas operações A vida é comparável As operações da vontade São comparáveis A uma sucessão De operações Aritméticas Em que nós vamos Multiplicando Dividindo Os nossos bens Bens No plural Portanto Bens relativos Em que é que consiste O trabalho da nossa vontade Consiste em Escolher E porquê é que nós podemos Escolher entre Os vários bens Que temos à nossa disposição Temos que ter um critério E é uma tragédia Quando não há critério O que acontece Sobretudo Quando Em sociedades Como as nossas Em sociedades opulentas Onde há muitos E consumistas Onde há muitos bens À disposição E até acessíveis Relativamente acessíveis Corremos o grave risco De confundir O bem Que é o que dá sentido À nossa Existência E à nossa vontade Confundirmos o bem Com a soma De muitos bens E então os bens Começam a perder sabor E precisamos De cada vez mais Reparem que esses bens Não são só bens materiais Transformáveis em dinheiro São também Bem-estar Prazer Estatuto Há bens de toda A espécie Implicados nisto Mas começam a perder sabor E é talvez por isso Que por exemplo Nas sociedades pobres Mesmo quando há A preocupação social De medir os indicadores Não há depressão infantil As sociedades Mais ricas Têm mais taxa De suicídio Que é um sintoma De depressão Porque ter muitos bens É mau Em si mesmo Não Mas Como nós estamos Feitos à medida Do bem Não pode acontecer Coisa pior Do que confundir O bem Em sentido absoluto Com a soma De muitos bens Ter mais E mais E mais Ter mais este Mais aquele E começarem a perder sabor Se se perder essa ligação Ao bem absoluto Perde-se Começam a perder sabor E perdem sabor mesmo E isso é uma doença É aquilo Que os psicólogos Chamam de pressão O que é que é ferido Nesta doença A esperança A esperança É a certeza De que o bem Em sentido absoluto Existe mesmo E eu vou alcançá-lo Naturalmente Se é absoluto Não cabe à medida Deste mundo Mas o que me move É a certeza E não é preciso saber muito Basta saber muito pouco O que me move É esta certeza Do fim Que dá sentido E critério À escolha dos bens É aqui que entra A família Eu aqui Inspirar-me-ia Numa distinção De Santo Agostinho Que distingue Dois Duas castas De bens Sem as quais Não é possível Haver critério Nas nossas escolhas E é aqui que entra A família Santo Agostinho Diz que Sim Nós estamos Destinados A possuir O sumo bem Que é Em expressão Crente Teologicamente É a comunhão Com Santíssima Trindade É o nosso Estádio definitivo Para o qual Fomos criados Mas Temos um Como criaturas Que somos Temos um caminho Obrigatório E esse caminho Obrigatório Para alcançar O bem Para o qual Fomos criados É O caminho Dos bens No plural Para isso Temos Como já lhes disse Um critério Para escolher Porque quando Escolhemos Um bem Sacrificamos Outro Isso pode ter Tudo Nós somos Finitos E Acabei por deixar Suspensa Mas vou comparar Imaginem Quando chegamos Ao fim Daquelas Operações Todas Há dias Especiais Em que nós Há dias Especiais Em que nós Conquistamos Conquistamos Bens Notáveis Há um dia Em que Conquitamos O curso Há um dia Em que nos Casamos Há um dia Em que temos Um filho Há um dia Em que levamos O filho À escola E que são dias Em que a gente Percebe Que aumentou O património E a vida Tem mais sentido E depois Há outros Em que cometemos Erros Ou em que Nos apercebemos Dos erros Em que fazemos E caímos Na conta De que houve Uma diminuição Ou uma divisão E nós Continuamos E continuamos Porque temos A certeza Absoluta É uma certeza Que não é Categorizável É uma certeza Que teoricamente Pode ser Posta em dúvida Na prática Nunca pode ser Posta em dúvida Vamos Sumando Subtraindo Continuando a fazer Operações Na certeza No fim do quadro É uma coisa Que sabemos Que o quadro Da escola A vida é como O quadro da escola Tem um fim E nós não sabemos É o tamanho do quadro Que é o que nos vale E como não sabemos O tamanho do quadro Vamos agindo Sempre na perspetiva De que ele é infinito Mas sabemos Que ele é infinito E chega um momento Em que temos Que pôr o sinal Igual Vamos ver Qual foi o produto Disto tudo Anda aqui uma pessoa 2, 20 60 80, 90 anos Qual foi o produto Disto tudo E o produto É nos vedado Saber o produto De um modo positivo Isto é O resultado Fica para lá do quadro O quadro termina Com o sinal igual Mas Para a vontade De se mover Basta Na matemática Também há aquele sinal Dos dois tracinhos Com o traço Diferente E nós sabemos Que para lá Da fronteira da morte Está um mistério Mas sabemos Que está lá um zero E o que nos move É aquele tracinho No igual A gente põe igual Depois põe um tracinho O produto é diferente De zero Isto é o quanto basta Para nos movermos Ninguém pode Prescindir desta certeza De que o produto Das suas decisões O produto Dos seus esforços Por ser boa pessoa Ou simplesmente O produto Dos seus esforços Por levar a vida Adiante Uma profissão E uma família Tem um sentido Numa participação Eterna No sumo bem Pode não saber o que é Pode não lhe chamar Deus Porque não sabe Mas toda a gente sabe Que é diferente de zero Porque no dia Ou no momento Em que duvidar De que o resultado Possa ser realmente zero Ninguém mais se vai Dar ao trabalho De ser boa pessoa Mais ninguém mais se vai Dar ao trabalho Se levantar da cama Se fazer qualquer coisa Incómoda Ninguém se vai dar Ao trabalho de existir Porque existir Torna-se insustentável Até porque os pequenos Bens relativos Perdem sabor Esta certeza Move-nos E agora Por isso é que é tão importante Termos o critério Para escolher Entre os vários bens Que vamos Elegendo Para que os bens Que vamos pondo em primeiro lugar Em detrimento de outros Santo Agostinho sugere E essa distinção Está dada na nossa natureza Porque temos os Bens É preciso distinguir-os muito bem Temos os bens da ordem dos meios E os bens da ordem dos fins Curiosamente Hoje reparei Que a oração poeta da missa Terminava precisamente Com esta distinção Não sei se alguém se lembra Era Os bens A oração da missa Terminava com esta distinção Permitir que saboreemos Os bens Celestes Ou dai-nos os bens Os bens deste mundo Para alcançarmos Os bens celestes Era algo assim Se repararem bem Os bens deste mundo São os bens da ordem dos meios Alguém se lembrou A Teresa ia a dizer Parece-me Sim Que os bens deste mundo Em passageiro Não sejam obstáculos Para os bens futuros Pronto Era isso Estão a ver E quando é que eles são obstáculo Quando precisamente A sua soma Se torna Um macaco sedutor Uma imitação sedutora Do bem absoluto Então Relaxa-se a tensão Para o bem absoluto E relaxada essa tensão A vontade Deixa de se mover Reparem Então agora Quais são os bens Da ordem dos fins E os bens da ordem dos meios Santo Agostinho diz que são As naturezas espirituais São da ordem dos fins E as naturezas materiais São da ordem dos meios E por isso Destes Dos bens materiais Ou dos bens Cancejeiros Devemos Fazer uso O melhor uso Possível Mas temos que ter a noção De quais são os fins Os bens espirituais São da ordem dos fins Porque se tivermos a noção Da ordem dos fins Esses Vão servir de critério Para Os Da ordem dos meios Ele em latim diz que dos primeiros Devemos usar Dos segundos devemos Simplesmente Fruir E que a desgraça da nossa vida A que se chama pecado Que ia perdendo a humanidade Se Deus não tivesse apostado Na recriação Em recriar isto de outra vez E que podem ainda assim Porque a liberdade humana Não é A fingir E portanto Tudo ainda pode ser perdido E tudo ainda pode ser ganho A nossa confusão é Diz ele Querer Usar Daquilo De que só deveríamos Fruir E querer Fruir Daquilo De que simplesmente Deveríamos usar Em latim Consegue-se Uma frase De bastante Maior Impacto Querer Fruir Usar Daquilo Que deveríamos Fruir Quais são estas Naturezas espirituais Na realidade Quais são os bens De natureza espiritual São precisamente A nossa família Reparem que isto não é Uma observação De nenhuma Realidade misteriosa Porque é que as pessoas Se dão ao trabalho Numa manhã de inverno De Às sete da manhã Se porem Na rua Cá fora Para ir A um emprego Provavelmente Monótono Incómodo Miserável O Valde Lençóis É mais cómodo O Valde Lençóis Cantinho No amanhã de inverno Um bem Ir para o emprego É um bem E é um bem maior De tal modo Que até se sacrifica Ao primeiro Mas porquê Que ele é um bem maior E todos nós Temos isso orientado Porque É com O produto Do nosso trabalho Reparem que as pessoas Muitas vezes Quando perdem Os laços Familiares O trabalho Perde sentido Porque É da ordem Dos meios Percebem? Porque é que eu vou Agora Os estudantes Fazem isso Ter um emprego Para depois Ganhar a subsistência Para quê? Para depois Fundar uma família E então Quando estamos na família Nós já estamos Num patamar superior Que são Os tais Bens espirituais De que Santo Agostinho Diz que deveríamos Fluir E que são o caminho Para a maior parte Da humanidade É claro Que dadas as necessidades Da humanidade A fé cristã Não tornou esse caminho Obrigatório E portanto Há Desde o princípio Da igreja Que houve a opção De Precisamente Procurar A opção comum É procurar o bem Através dos bens Outra possibilidade É procurar o bem Renunciando aos bens E para quê? Para deixar um alerta Na igreja Que é a comunidade Dos redimidos por Cristo Deixar-lhes um alerta Que não é dos bens Que ele deve ter A sua esperança Mesmo que sejam bens Desta categoria superior Não é na nossa família Que está É chocante dizê-lo Mas não é na nossa família Que está o sentido Da nossa existência Em si mesma Não é E até Para muitas pessoas O caminho Para alcançar O bem definitivo Pode passar Pela renúncia A uma família É evidente Que não pode ser Pela renúncia A humanidade Porque Deus fez-nos animais E quer-nos aqui A cumprir o plano todo E por isso Um cedão Precisamente A vida consagrada Tem esse sentido Um cedão Para os outros São outros Que não são São vínculos De natureza diferente Mas são sempre Os outros Nos quais Deus quer ser procurado O bem absoluto Quer ser procurado Ora Se é nestes bens De fruição Estes bens superiores Que nós temos O sentido Da nossa existência Uma situação Como a que temos Nos obriga A criar distância Não digo Na pequena família nuclear Ah, e temos aqui Uma pessoa Que exatamente Uma consagrada Portanto Seria Chocante Eu dizer que este caminho É obrigatório Aliás A vida monástica É essencialmente Monástica Solitária É essencialmente Precisamente O outro caminho Que é Alcançar o bem Pela renúncia aos bens Porque faz falta Essa escola O nosso mais comum Não É alcançar o bem Pela escolha Reta Escolha Dos bens E essa reta Escolha É hierarquizada De modo que No mais comum Da humanidade Passa pela família Passa por dar-se Passa pela doação Esponsal E pela abertura À vida Pela qual Ambos Se doam aos filhos Porque se o homem É feito livre É para se poder dar Ora, para se poder dar Tem que haver que receba Percebem? A doação Só tem sentido Reciprocamente Voltamos Àquela relação Especular Que eu disse Que é a personalidade No princípio Portanto, essa mútua doação É o caminho Que nós temos O caminho comum Mas ainda bem que na igreja É que somos mortais E portanto Ninguém pode viver Para o seu filho Para a sua filha Ninguém pode viver Para a sua mãe Para o seu pai Ninguém pode viver Para a sua mulher Ou para o seu marido Ninguém Se por detrás Se por detrás Desse marido Desse filho Dessa filha Dessa esposa Não estiver Aquele para quem Somos sempre Isto é Se por detrás Das operações Do cotidiano Não estiver A certeza Do bem absoluto Essa certeza Do bem absoluto É muito vaga Eu sei Mas é o que nos É muito vaga Atenção Para quem não é Para quem não recebeu A revelação De Deus Em Jesus Cristo E agora passo Para o fim Quem recebeu A revelação Em Jesus Cristo Tem um penhor Intramundano Tem um penhor Da futura glória Estou a citar Um hino eucarístico Na realidade Nós sabemos Nós queremos Uns aos outros E é o nosso Maior objetivo Mas Nós não nos queremos Uns aos outros No vazio Nós queremos Uns aos outros Numa cadeia Que remonta Na origem Na nossa origem E no nosso fim Há comunhão Com Deus Com Deus Trindade E esse Essa contemplação Da verdade absoluta Que simbolizamos No há-te-de-ver E essa fruição Do bem Absoluto Que simbolizamos No há-te-de-comer É a eucaristia É o sacramento Por excelência Só os cristãos De tradição apostólica Portanto Os católicos Os ortodoxos Têm isto Na sua plenitude No momento Em que não é disfarçável A nossa condição mortal E portanto Não é disfarçável Que não é na família A família é o lugar comum Da esperança Mas Esse lugar comum Tem um horizonte E sem esse horizonte Deixa de ser lugar de esperança Aliás A corrupção Do bótimo É péssima E nós sabemos Que precisamente Também pode ser Nas melhores relações humanas Que acontecem no inferno Basta que falte o horizonte Ora Nas famílias cristãs Deixa-me controlar o tempo Sim Nas famílias cristãs Sobretudo digo Quando digo cristãs De tradição apostólica Mas sobretudo Da tradição católica romana Nós temos Uma Tradição de culto eucarístico Que Ao longo da história Nas pestes Foi Teve sempre um tempo alto As procissões eucarísticas As bênçãos Por Santíssimo Sacramento O longo tempo De adoração Estava sempre relacionado Com as pestes Se hoje Esta peste Não Despertou Particularmente A doção eucarística Dos cristãos É porque estamos Um tempo Não podemos negar Num tempo De doença Esta geração Tem menos fé De certo Que a geração Do século XVII Não podemos deixar De admitir isso Digo Em geral A nossa cultura católica Aliás Atenuou Atenuou muito Aquela fé Simples Que nos permitia A exprimir No ato de ver A contemplação eterna Da verdade absoluta Na custódia No sacramento visível E que E também Pela pobreza Simplicidade Dos nossos gestos Às vezes pensamos Que criamos Com os nossos gestos Criamos uma maior Intimidade Na realidade A comunhão Eucarística Tornou-se Rotina E nisso Nós estamos Privados De Um conforto Excepcional Para manter Viva a esperança Quando os bens Espirituais Que nula Deviam alimentar São fonte De perigo E portanto Dos quais Devemos guardar Distâncias Eu não digo Que seja Obrigatório Moralmente Para distâncias Eu conheço Experiências Familiares De Sinal oposto Quem decidiu Continuar a viver Isto não tem jeito nenhum E quem Decide Com todas as Regras sanitárias Para evitar O contágio A nenhuma A doutrina social Da igreja Daria Uma benção Incondicional Não é É do discernimento Prudencial De cada um De facto A hieraritização Dos bens Mas O facto De Nós termos Lutado Com a igreja Tão pouco Pela nossa Necessidade De adorar O Santíssimo Sacramento Torna-nos Mais frágeis Como igreja Para enfrentar A epidemia Do que os nossos Anos passados Quando enfrentavam As pestes Não tenho Duvida disso Porque É aquele momento Em que nós Apesar de Neste mundo Pela fé Na presença real Nós contemplamos A verdade Eterna E saboreamos O sumo bem No culto eucarístico Que implica Também a comunhão Mas atenção Não pode ser Só a comunhão Comunhão É adorar Os ritos De comunhão Na sua plenitude Significam Primeiro adorar E depois consumir Porque o ser humano Precisa Das duas coisas E pronto O remédio Para a esperança De modo que Possa Durar 20 anos A epidemia O remédio Para a esperança Para os católicos É este É este Não é idolatrar De modo nenhum As pessoas Embora O nosso caminho Passe necessariamente Pelas pessoas Mas As pessoas Ainda não são O termo de chegada E a nossa família Não é ainda O termo de chegada Só para terminar Já repararam Qual é o Símbolo Do amor? É um coração Não é? É por uma razão Muito simples Porque Os antigos Estavam convencidos Assim como hoje Os nossos neurocientistas Se iludem Procurando Infraestrutura Biológica Do pensamento Na massa encefálica Nos neurónios Nos biocondutores Na adrenalina Os antigos Procuravam A sede Da vontade No coração Estavam convencidos Que estava Que era na sede A sede da vontade É o coração E a vontade É a faculdade Do querer Não é? Também se chama amor Aliás Nós temos esse sentido Os espanhóis Aliás Para dizer A muta dizem Te quero Não é? É um O querer o outro Significa que o outro É para mim Um bem O outro é para mim Um bem E portanto O nosso O sinal O seu amor O seu coração É o símbolo Da vontade Então Um coração É um símbolo De esperança Mas esse coração Tem que ter Um batimento Aberto Ao infinito Já por isso Esse A Eucaristia É sempre Representada Por um coração Humano O coração O coração De Jesus Uma devoção Nasceu precisamente Para percebermos Que o amor De Deus Pela humanidade É um amor De carne Sem deixar De ser infinito E pronto Suponho que Respondi À pergunta Estamos feitos Para nos querermos Uns aos outros E de repente Os outros São um perigo E portanto Isto está tudo mal feito? Não A melhor resposta Então é Não Não está mal feito Nós é que podemos Estar a ver mal O funcionamento Da nossa existência Porque ela está bem feita Nós não somos feitos Para nos querermos Uns aos outros Nós somos feitos Para querer A Deus Como dizia a cantiga Queremos Deus Tal coração Está afeita À medida de Deus Ok Agora Podemos conversar Se Eu acho Que estamos dentro Isto começou Com um quarto de hora De atraso Não sei Se repararam Que eu consegui evitar Que isto fosse abaixo Ao fim de 40 minutos Portanto já foi bom Fiz aqui uma iniciação Informática E como agora Eu falei três quartos de hora Apesar de tudo Falei mais um quarto de hora De qualquer que contava Mas ainda temos alguns minutos Para Falar entre si Ou eventualmente Questionar E a mim Mas não é necessário Podem ligar os microfones Isto é um sinal Quer dizer que eu não disse Nada de chocante Tive cuidado Para dizer a verdade É um sinal de chocante Ou seja De qualquer maneira De qualquer maneira É um sinal de chocante E aí De qualquer maneira Quer dizer que eu podia ter falado ainda mais Eu tenho uma questão Agora ao terminar A professora disse que Fomos feitos Se calhar por cima Não para nos querermos uns aos outros Mas para Querermos a Deus Isso é o que eu preciso E então a minha questão é esta Jesus me evangelho diz Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Por isso este amor passa também pelos irmãos Claro, claro E por isso é que eu disse que passa Pelos irmãos e pelos todos os bens Inferiores da escala Quando É evidente Quando eu afirmo isto Não somos feitos para nos querermos uns aos outros Estou a falar num sentido exclusivo Não somos feitos exclusivamente Para nos querermos uns aos outros Ou simplesmente para nos querermos uns aos outros Porque senão seríamos uns falhados Uma Uma vontade Ou um amor Que fosse feito à medida de um mortal Seria falhado O amor por sua vocação Não tem fim Não tem limite Ora Todos os outros humanos Que Deus pôs no nosso caminho Tem fim Tem fim Tem limite Quanto mais Não seja Não seja pela nossa condição de mortais Deixamos a nu De que não estamos feitos Para nos querermos uns aos outros Para nos querermos uns aos outros Neste sentido Isto é exclusivamente Estamos feitos para nos querermos uns aos outros Em Deus E é isso que é a terceira virtude teologal Que é a da caridade Que é a que dá sentido a tudo Não é? Agora Se tirarmos Deus da equação Aliás Se tirarmos Deus da educação Dada a nossa finitude O amor que damos a um Tiramos ao outro Nós somos de tal modo A imagem de Deus Que o amor que consagramos aos filhos Não se divide Quando se divide Multiplica-se Mas tudo isso É porque temos No horizonte O amor absoluto de Deus Que é infinito Simples Indivisível Senão de facto Teriam razão Os nossos filhos Quando tínhamos uns dos outros Não Percebem? Nós Só nos podemos Querer Retamente Lá está É tal Advertência de Santo Acostinho Até posso repetir Que talvez seja útil Passou muito depressa Não é? Aquela relação entre frui e útil O pior que nos pode acontecer É Queremos usar Daquilo que foi feito Para fruir E fruir Daquilo que foi feito Para usar Ora Aquilo que foi feito Para fruirmos São precisamente Os outros As pessoas Que não são meios E isso Enerva-me sempre muito Não sei se aqui Há alguns senhores Porventura Quem andar Em âmbitos Do direito E o da filosofia barata Que agora se ensina Sempre em alguns cursos Uma cadeirinha lateral De ética Vêm sempre com aquela Do canto Como se fosse uma grande descoberta O canto Que descobriu Este conceito de pessoa Que é usado Como conteúdo mínimo Da dignidade humana Diz-se O pessoa Aquele ser Que nunca pode ser Reduzido a meio Porque há um fim Em si mesmo Não é canto nada Isto é Santo Agostinho Ou pelo menos Pronto O canto Pude lá chegar Pela sua porta O Santo Agostinho Ao formular Esta diferença Consegue Apontar para os outros Sobretudo aqueles Que nos São mais próximos Que são os nossos Entes Entes queridos Vão haver queridos Amados Estamos sempre no âmbito Da vontade Inscritos No horizonte Infinito De Deus Para o qual Fomos criados Aquela oração Que há bocado A Teresa citou Que foi o fim Da oração Da conclusão Da missa Alertava para isso Os bens Podem servir De obstáculo A que alcancemos O bem Então por isso É que é medicinal Eventualmente A renúncia E por isso É que existem Estados de vida Na igreja Que passam Mais pela renúncia Do que pelo Abraçar Dos bens Esses bens Indistintamente Quer seja Dos bens De uso E dos bens De fruição Das coisas E das pessoas O essencial Então é ter Um critério Porque se os outros Forem amados Retamente O amor Multiplica-se Não se divide Mas isso Mas isso é Porque queremos Deus No fundo Tiremos Da equação O queremos Deus Queremos Todos uns Aos outros Nada Comemos É uns Aos outros Que é o que acontece A humanidade Quando tira Deus Do horizonte Porque aí É impossível A caridade Aí é impossível Também ter Critério Para distinguir Entre os bens Maiores E os bens Inferiores E por isso É impossível Distinguir E abster-se De fazer uso Daqueles Bens Superiores São as pessoas Portanto Utilizar as pessoas Mesmo nas relações Mais íntimas E é isso É o pecado No fundo O pecado É sempre A negação De que fomos Feitos para Deus De maneira que Até o amor humano Muito bonito Pode ter o veneno Basta que não esteja Inscrito No horizonte De Deus Que é o fim de todos De maneira que Era este o sentido De facto Mas fez bem Em alertar Porque dizer Que não somos feitos Para nos crermos Uns aos outros Assim sem mais Poderia Dar a entender Que é de facto Uma grande contradição Com o mandamento novo Que Jesus veio ensinar De qualquer modo Termina com Vos amei São João Explícita E eu amei Primeiro Eu O criador O criador De maneira que Ainda bem Que vou-te esclarecer Pronto Eu passo a palavra Ao nosso anfitrião Que era o Amanho Está ali Eu acho que o Amanho Está lá embaixo Na cozinha E está com Pouca net Está Está Porque está imóvel Já reparou que ele ficou imóvel A nossa casa Parece uma tarta Em todos os cantos Há quem está em faltar a net Pontos de net Ah, olha Já acordou Já acordou Parece que ele já consegue Muito bem Eu só tinha Eu como já terminei Não sei qual é o tempo previsto Eu tinha prometido Que falaria meia hora De maneira que Quando os meus anfitriões Acharem Já chega Por favor Tomem a palavra Não quero ser eu A despedir-me das pessoas Mas também Entendo O facto De falar Às vezes Claro Abordar-me só Sim Pode estar a chegar Gente nova Não, não Está A Eva Almeida Está a chegar Abordar-me só Mais Não sei se mais alguém Já cá estava Estava sem vídeo Está bom Obrigada Posso lhe perguntar Como é que Como é que acha Que se deve considerar A importância Da esperança Neste contexto familiar Que vivemos De pandemia Neste momento Como é que se deve Não preciso ver Ver a importância Da transmissão Da esperança Pois Bem Eu comecei por dizer Há pouco Que não Que não tenho Receitas E que ninguém As tem Nisto E depois Há tanta Informação E tanta Contra-informação De modo que Se entendermos Por esperança Aquela definição Inicial Que eu dei A certeza De que Podemos Alcançar Aquilo que queremos Uma situação Destas É precisamente Uma oportunidade Para nos Para nos Centrarmos Naquilo que queremos Porque E nesse sentido Isto é um clássico Isto não é nada De um Ah pensei Que é concorrência Alguém Alguém o avisa Que se não A gente Todo Tudo Pode estar A combinar Um homicídio Caramba E a gente Aqui descobre Tudo E agora O padre Luís Atendeu o telemóvel E deixou o microfone Ligado Mas enfim A ver se eu não me distraio É um clássico Disto dizer Que A enfermidade A calamidade Pública Em geral É uma coisão De conversão Conversão Significa desviar O olhar De um lado Para o outro Isto é tão clássico Que Até é chocante É como Esta linguagem É removida É reprimida Mesmo Num espaço sagrado Onde é que a gente Por acaso Hoje na missa Falhou alguma coisa E foi o padre Que não estava para ser E ele não estava preparado E saiu E lhe acabou Para a verdade Mas É uma coisa raríssima De facto As calamidades São ocasião De conversão Porque são ocasiões De recentrar O olhar No essencial Ora O que é que queremos É indispensável Para sabermos O que é a esperança Sabemos esperança Ou não temos esperança É indispensável saber O que é que queremos Para que é que existimos E se nós Existimos Para A reunião Definitiva Com O sumo Bem Para nós É um Deus revelado Em Jesus Cristo É uma companhia concreta Não é? Que até podemos contemplar Realmente presente Como lhes disse É uma oportunidade De conversão De desviar o olhar Sim Porque nós De facto Agora Nesta situação Também Segundo As nossas Legítimas opções Estamos mais ou menos Privados Do convívio Com aqueles Que nos são mais caros Não nos podemos Visitar Com a mesma frequência Digo Não por mandamento Da lei de Deus Por legítimo Juízo prudencial Ilegítimo Dentro dos limites Legítimos E por intervenção Da autoridade pública Mas precisamente Ou Sobretudo Para aqueles A quem é doença Porque reparem Esta doença Tem sido mortal Para algumas pessoas Para muitas outras Não tem sido mortal As pestes Dos antigos Com as quais Eu me familiarizei Na história Eram coisas Mais sérias E de maneira Que se calhar Por isso É que funcionavam Mesmo As pessoas Convertiam-se mesmo Se calhar A gravidade Dos meus alunos Que têm tido Covid Ficam Dizem que é Mais leve Que as constipações E depois isto Acaba por ser Só uma situação Pública Que muitos Sentem pouco Nós como comunidade Nós como crentes Acabamos por senti-la Muito pouco Esse efeito De conversão Quase Como lhes digo Foi uma linguagem Praticamente ausente Para já não falar No castigo Que é uma palavra Quase proibida Mas é evidente Que as calamidades Têm uma dimensão De castigo Porque o castigo É intervenção Se Deus é pai Tem uma intervenção Amorosa Chamemos-lhe castigo Ou não lhe chamemos Mas às vezes é preciso A misericórdia de Deus Se não passa pela correção E a correção Pode passar pela dor E a dor pode passar Por este mundo Porque não É quase Proibido dizer estas coisas Mas Isto é que é Recentrar o olhar Naquilo que queremos Se queremos Deus Então isto é uma ocasião De esperança E francamente Eu digo contente Porque não me bateu à porta E na minha idade Se me bater à porta Pode ser dos casos graves Mas francamente Não vivo É um busqueado com isso Eu digo-lhes pessoalmente Prefiro Prefiro a interpretação Mais leve dos rigores Mas o essencial para todos É este recentrar do olhar Tenho pena Francamente De a Igreja não viver A sua fé Na presença real da Eucaristia Como ainda vivia Há 60, 70 anos Porque nós teríamos Automaticamente assistido A um revitalizar Do culto eucarístico E não Pelo contrário Fechamos as igrejas Na maior das calmas Porque não são Porque é um luxo Não são necessárias E até ouvimos dizer Agora já estou a dizer Aquelas coisas Que eu não queria dizer Estão a perceber? Já me estão a puxar Pronto E eu não sei Depois isto é gravado E sabem que O debate Nos ambientes académicos Há o chamado Legítimo debate Mas é só nos académicos Bom, mas para concluir O raciocínio Sem ir demasiado longe Até Sem Perder o balanço Em opiniões que sejam Puramente pessoais De facto A relação Que eu não pude evitar Entre apelo Esperança Apelo à conversão Porque A esperança Pode Reviver Precisamente Na calamidade É quando tudo está bem Que ela menos falta faz E é quando tudo está bem Que ela definha E é aí Que Jesus Faz o apelo Evangelico À pobreza Porque podemos Confundir o bem-estar Com o bem Agora Não é numa situação De aflição Que se pode fazer Essa confusão Essa confusão Não E por isso Precisamente As calamidades públicas E a calamidade Privada Também Quando nos bate à porta Na intimidade Da nossa família É muitas vezes Uma ocasião De esperança No sentido Que nos leva À nossa essência Que é A esperança Do ser humano Não é Querer o outro Qualquer Nem é Querer as coisas Deste mundo É querer Deus Em esse sentido Isto é uma ocasião De esperança Não posso Deixar então De computar Aquilo que ia dizer Há pouco Aqui há coisa De 70 anos A fé Na presença real Era alimentada Pelos Pelos Ritos E reparem Nós no ocidente Católicos romanos Nem nos podemos Agabar Face aos nossos Irmãos orientais Católicos ou não Porque Precisamente Tivemos necessidade De desenvolver Faustosíssimos Ritos De culto Eucarístico Porque duvidámos Da presença real No princípio Do segundo milénio E depois das fraquezas Deus tira sempre Força E nós temos A arquitetura A arquitetura Que temos Se forem Qualquer das igrejas Do mundo português Vejam como as igrejas Estão centradas No culto No culto Da presença real Da Eucaristia Tem aqueles degraus Majestosos A apontar Para uma custódia Nós cá em Braga Ainda temos Aquela experiência De Quaresma em Quaresma Nos laus parérmos Virmos para que é Que aquilo servia Embora tenhamos Menos capacidade De sentir isso Por causa do Bombardeamento Da luz elétrica Que hoje nos torna Mais difícil Perceber o contraste E o facto Daquele trono Estar sempre exposto Quando aquilo Foi concebido Aquele trono Só se abria Quando lá estava O Santíssimo Sacramento E tinha outro impacto E as pessoas Passavam tempo Dos joelhos Nós quase Não passámos Tempo dos joelhos Nós nem Para comungar Nos a joelha E nós somos corpo Como é que nós Depois Nós podemos É Cada um sabe sim Mas a minha fé Não é assim Tão forte Que possa prescindir Dessas coisas Cada um sabe sim Mas a minha fé Não é assim Tão forte Que possa prescindir Dessas coisas O nosso corpo O nosso corpo Exprime as verdades Da fé E dá-lhes forma E por isso As procissões Dependentes das pestes Era isso que faziam Era acender A esperança Nas pessoas Era renovar O sentido De íntima dependência Absoluta Só de Deus Só do Criador E perceber Que tudo mais É meio E que pode ser Passado a trocos Pode ser passado A fanicos Nós Hoje estamos Muito privados Disso porque Desastradamente Nos privamos Nós Ocidentais Racionalistas Com uma mentalidade Científica Prusaica Em que a Lua É simplesmente Um satélite Onde a Terra Uma cápsula Privámonos De expressões Rituais Simbólicas Da presença real E Quando o corpo Não exprime uma coisa Longe da vista Longe do coração Quando o corpo Não exprime Quando não damos corpo A uma relação A relação Os vais E portanto A nossa relação Com o Santíssimo Sacrament Hoje é Tipo protestante E viu-se E viu-se Ao ponto Eu receio muito Isto agora são Reflexões Que Dizem respeito Mais Com certeza Há quem tem Responsabilidades Mas Provavelmente A nossa frequência Dominical Não voltará A ser a mesma Já repararam Numa anodota E termino com ela É uma coisinha De um brasileiro Uma brasileira Que dizia À criança Chico Vá Hoje é domingo Vamos à missa Resposta do Chico Que eu tenho ouvido A muito boas pessoas Com melhores intenções E me abstenho de julgar Ah não Eu prefiro Na televisão Porque eu ouço melhor Eu percebo tudo E é menos Seca E a mãe Por aqui A mãe Responde-lhe Então pronto Logo à tarde Quando tiveres Forma Em vez do Armoço Ligas ao Masterchef Que é Um programa De culinário Isto é A esperança Tem que ser vivida Corporeamente Evidentemente E a maravilha Precisamente Da fruição Da verdade Eterna E da beleza Eterna E alimentar-se Do bem Eterno Como penhor Do lado cá Só tem sentido Presencialmente O paradigma informático Pode nos dar Ilusões Mas não durou muito Pronto Este era o sentido Fundamental Da minha inclusão Da Eucaristia Neste tema Neste tema Da esperança Queria deixá-lo Assim mais Politicamente Correto Na conferência Mas agora Fui para lá Levar Atenção Há comunidades Que se protegem Nós Pronto A igreja É feita É uma Como a sociedade É composta De sociedades E há de tudo Agora cada um De nós Tem que saber Tem que encontrar Aquelas Comunidades E aquelas Expressões Que são mais Consoantes A sua idiosincrasia Pessoal Porque nós Que tivemos O Dom De ser educados Na fé Não podemos Ter a pretensão E a vantagem De ela ser Um dom Um dado Para sempre E automático Temos que Recoletivar Essa é uma responsabilidade Grande A fé E a esperança A tal fé Que eu acabei Por falar A Boleia da Rosinha A fé e a esperança Têm que ser alimentadas Têm que ser alimentadas Ritualmente É uma necessidade Tão grande Como ir buscar Cebolas Ao supermercado Embora a gente De mansamento Tenha aceitado Sem coisas Espirituais Mas é uma Privação Série É uma privação Série Que não pode Continuar A longo prazo Não pode Continuar Sem um mínimo De esforço Para contrariar Mas enfim Há Como lhes disse Variedade De experiências Suficiente Dentro da igreja Para cada um Procurar O ambiente Em que possa Equar De acordo Com a sua Ideossincrasia A manifestação Da fé e da esperança E pronto Devolvo a palavra A Rosinha Ou ao Armando Não sei Fernando Se da vossa parte A Rosinha Está tudo Podemos Podemos Perseguir E sim Sim Está tudo Dito Ok Então Temos a tona Que tem uma outra canção Também para nos oferecer Vem nos ajudar A A Integralizar Tudo aquilo Que foi dito Tão sabiamente Do José Miranda Sou todo ouvido Só uma palavra Posso? Ah sim Sim Posso Muito obrigada Professor Para esta conferência Que nos ajudou A refletir Juntos Essa Recentrar O olhar Naquilo que é Essencial E a importância Da família Sendo O lugar O centro Disso O lugar Onde Comum Podemos Alimentar Essa esperança Muito obrigada Pela 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 Essa reflexão Também agradeço Os participantes Especialmente Todos Que colaboraram Para o funcionamento Desse departamento Obrigada Obrigada Armando E a Equipa Que está Programada E também Obrigada A todos E os pais Também Dos nossos alunos Aqui do colégio Agradeço Aqueles que Inscreveram Espero que Aproveitaram E gostaram Dessa conferência Muito obrigada E a todos Um bom domingo Obrigado 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 Dona Força Estamos agora Em pleno Em pleno Advento E também Como diz o Santo Padre Vamos 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 Pedir Ao senhor Que venha E se calhar Convidava Cada um Sem micro Mas Mas a cantar Comigo Porque é uma Música Conhecida E é só Vou repetir-la Várias vezes É só O mostró Vem viver Em nós Senhor Vem viver Em nós Vem viver Em nós Vai viver Em nós Vai viver Em nós Vai viver Em nós Senhor Vai viver Amém. 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 Estou a falar sozinho, tenho que repetir. Sim, sim, sim. Estamos a chegar ao fim desta nossa sessão da Escola de Família e não podemos, obviamente, deixar de agradecer muito, muito a senhora José Carlos Miranda por essa magnífica apresentação que muito nos ajudou e nos vai ajudar a estar com essa equipa à frente. E aproveito também para deixar para fazer os vídeos. Um deles é, no próximo vídeo, ou seja, hoje a 8, na C Catedral, na lista das 12 e 30 da manhã, vai ser celebrada a minha Eucaristia com uma intenção especial, a ebenção das gráveas. Portanto, fica desde já aqui em convite, se por acaso é daqui alguma grávea, ou se conhecem alguma grávea, no próximo domingo, dia 12, na C Catedral, às 11 e 30. E marcamos, então, o próximo encontro, a terceira sessão desta Escola de Famílias, para o próximo dia 7 de Fevereiro, de julho e 21, à mesma hora. Vamos lá ver se haverá possibilidade de já fazer esse especial. Contudo, este modo de fazer esta escola, em formato pela escola, tem sido muito positivo para nós, pela fim de razão. Desde, como hámos posto, este departamento que estamos a pastoral familiar, é nosso desejo chegar a toda a Diocese, porque a Diocese é muito grande, porque a Diocese tem uma paróquia, e, realmente, este momento que estamos a viver, estamos a dar, através de fazer estas sessões, neste formato de mídia ou conferência, estamos a dar esta possibilidade, realmente, de chegar a todos, não é? Daí que, mesmo que consigamos a próxima, ou as próximas, em formar um formato, digamos, normal, presencial, não sei se vamos ponderar a ver o misto, o presencial, e gravar para que estas mesmas, estas mesmas sessões que nos organizamos, cheguem a todos, a todos, para a gente a dar, por isso, quem sabe, no próximo dia 7, logo veremos, logo veremos. Então, no dia 7 de fevereiro, o desafio é em sociedade ou em rede social? quem nos vai apresentar esta sessão é o Dr. Ricardo Peixoto, psicólogo, e, portanto, deixo já aqui água no rico para esta, para esta próxima sessão. Penso que, da nossa parte, temos tudo, desejamos a continuação com o outro ano, um bom e um santo a dizer, e, se não for mais cedo, até à próxima, e também, se por acaso, não nos cruzar por aí, portanto, Natal. Uma boa tarde, obrigado, uma vez mais, a todos. Boa Natal, obrigado, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Natal, para todos. Bom Natal para todos. Obrigado, Isabel. Obrigada, boa tarde, bom Natal, obrigada. Boa tarde, professora, boa tarde. Posso encerrar, professora Almeida? Com certeza, muito obrigado. Obrigado, um abraço, um abraço. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, com licença, então. Obrigada. Adeus. Nada. Obrigada.